Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. Hoje eu estou aqui com o Mr. White e nós estamos com um convidado muito especial. Ninguém menos que o Mr. Cream Boy, ele que é criador de conteúdo de Fortnite. E hoje ele está aqui para falar sobre um assunto bem polêmico e que pode ser bem interessante, especialmente para você que joga Fortnite. Mr. Cream Boy, como você está meu caro, tudo bem? Fala Lion, beleza cara, é um prazer imenso estar aqui participando desse vídeo com a galera da Central. E Lion, eu vou te falar uma coisa viu cara. Cara, em Rio de Sapo, mosquito não está arrasante não viu meu amigo? Meu Deus do céu. Olha, o Mr. White está aqui e a gente vai falar de um tema polêmico né cara. Está tendo novidade aí no Fortnite. E a gente pensou, quem é melhor para falar de novidade Fortnite que se não né, o Mr. Cream Boy. Que é o rei de conteúdo de Fortnite no YouTube né Mr. White? Isso aí, a gente é grande fã do Cream Boy até porque né, o cara traz muitos, mais muitos vídeos de dicas e conteúdos, principalmente do Selva o Mundo, mas também faz conteúdo lá do Fortnite Battle Royale. A gente vai deixar na descrição aqui o canal dele tá galera? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de passar lá. E hoje a gente trouxe ele aqui para debater junto com a gente, sobre a nova polêmica aí cara, que provavelmente, ó 99%, na verdade 99 não né galera, 100% de certeza que a Epic Games vai dar um ban aí, bem grande em vários players. Vai ter um más ban aí no Fortnite e a gente vai explicar para vocês o que vai rolar. Então olha só, foi recentemente que a Epic Games anunciou que vai tomar previdências em relação a um bug que está rolando no Fortnite, que é o bug das duplicatas. E aí né, você que também tá nesse bar que nem eu e não entende o que são as duplicatas, não se preocupe, o Mr. Cream Boy vai explicar exatamente o que tá acontecendo. Mr. Cream Boy, o que é esse maldito bug das duplicatas que a Epic Games tá falando que vai tomar de frutos cara? É lá, e o grande problema é que esse problema da duplicação de itens, ele veio junto cara, ao mesmo tempo que outros problemas que estão acontecendo no jogo também. Alguns mapas que não podem ser iniciados, algumas missões que não dão recompensa no final. São vários problemas que aconteceram ao mesmo tempo, e sem esquecer de mencionar também o grande lag do servidor, né cara? Isso tá criando uma insatisfação muito grande entre os players. E no mesmo tempo apareceu a duplicação de itens, então eles acham que no meio de tantos problemas, eles deviam procurar solucionar os bugs que o jogo tem apresentado, ao invés de punir as pessoas que estão duplicando itens. Então vamos lá, a gente tá falando de problemas no caso do Fortnite Salve o Mundo, né? Temos então duplicatas de itens do Fortnite Salve o Mundo, e os players estão abusando então desse método, né? Dessa trapaça pra conseguir progredir mais rápido no Salve o Mundo, conseguir fazer mais missões, e aí no meio disso tá tendo lançamento de outros bugs, e a Epic acaba se embananando em como cuidar dessa situação toda, né cara? E aí o que ela vai fazer em relação a isso? Bem, os desenvolvedores já se pronunciaram em relação a isso, eles estão, infelizmente, vão ter que soltar, vão ter que banir muitas pessoas, e o que foi dito é que regras são regras, até pessoas que estão recebendo itens que são duplicados, né? O meu grande conselho nesse momento do jogo é não trocar nada com ninguém, porque o item que você está recebendo pode ser duplicado, e você pode acabar sendo prejudicado por causa disso. Então, jogadores que estão duplicando, eles nem precisam necessariamente estar duplicando, só de eles jogarem os itens duplicados no chão, e você ir lá, por exemplo, pegar o item que estava lá solto no mapa, você já pode ser punido só por estar pegando esse item, cara? Já pode ser punido, sim. Tá bem claro, né, no próprio código de conduta do Fortnite, que você não conhecer as regras do jogo, isso não impede que você seja alvo também das punições, né? E a Epic, como você concorda com as regras do jogo, a Epic não é obrigada nem mesmo sequer a te dar satisfação de qual foi o momento, o porquê dela ter te punido por isso. E é bem interessante isso, galera, porque, olha só, provavelmente muita gente que joga o Fortnite Battle Royale, principalmente, já comprou o Salve o Mundo pra poder farmar V-Bucks, né? Pra poder comprar suas skins, seus passes de batalha lá do Battle Royale. Então, galera, pensa só, se você joga Salve o Mundo e você foi lá, entrou numa partida e acabou recebendo uns itens de alguma pessoa aí, que não é seu amigo, e você pegou esses itens e tomou ban, você vai acabar perdendo não só a sua conta do Salve o Mundo, como também vai perder toda a sua conta, todas as suas skins do Battle Royale. Então, se você tá jogando Salve o Mundo, o Queen Boy já falou, é muito importante isso mesmo, você não pegar nada de ninguém, farmar o seu material, farmar os seus metais, farmar... tudo, cara, tudo. Até tem aquele caso, né, que tu falou, que tem um cara aí que tá até duplicando bacon, né, pra poder fazer de recurso. Então, não pega nem bacon dos caras, mano. Nem bacon. É verdade. A revolta é tanta por não receber a recompensa no final do mapa que o camarada foi duplicar, fez 3 mil bacon, meu amigo. E olha, é claro que a gente não vai ensinar vocês como fazer essa duplicata de itens, é pra gente evitar... Inclusive, né, como você mesmo disse, criadores de conteúdo estão sendo... derrubados por causa disso, né, Mr. Queen Boy? Inclusive, alguns desenvolvedores abriram a mensagem direta deles no Reddit pra poder receber mensagens. Caso alguém fazendo live stream ou então até mesmo publicando os vídeos no YouTube, né, ensinando de como é que faz essa duplicação de item, eles estão sujeitos a receber ban na hora, cara. Instantâneo, ao vivo mesmo, o cara ali vai ser desconectado do jogo e vai perder a conta dele. Já pensou, cara, tá fazendo live pra, sei lá, mil, duas mil pessoas que tomam ban na hora? Mano, deve ser incrível, né? Ao vivaço, né, cara? Ao vivaço. Então, prova mesmo que a época tá muito séria, né, em relação a esse bug. É um problema gravíssimo. Não é pra galera realmente se aproveitar disso, não é pra galera compartilhar disso. E é por isso mesmo que a gente tá falando sobre esse assunto. É pra você já se preparar, né, já pra você tomar a ciência do que tá acontecendo e não cair na ladainha, não tentar se aproveitar, porque vai dar ruim. Como o próprio Queen Boy disse, eles já entraram no Reddit, né, inclusive um membro da Epic já postou que, abre aspas, qualquer um pego com itens duplicados ou trocando itens duplicados, estará sujeito a um banimento de conta. Se você acredita que você possui itens que foram duplicados, de alguma maneira, de maneira suspeita, você deve descartá-los imediatamente. Então, com certeza, é pra tomar cuidado e seguir as dicas aí que o Queen Boy já falou pra vocês, né, Mr. Queen Boy? Lá em um dos pontos mais polêmicos é a proporcionalidade das punições que estão sendo aplicadas, porque algumas pessoas chegaram a duplicar fortunas e não foram punidas. E outros, às vezes, fizeram só pra ver como é que é. Às vezes, não sei, pegou um cristalzinho ali, cara, fez oito, fez dez, e simplesmente uns tiveram o inventário, o armazém completamente zerado, simplesmente logaram e não tinha nada, tinha só o boneco, uma picareta lá, meu amigo. E outros simplesmente perderam a conta com a skin do PVP e tudo, assim como o Mr. White falou, cara. Então, ó, tomem cuidado, não tentem se aproveitar, se tem suspeita, joga fora e segue todas as dicas. Então, vamos lá, não corre atrás de informações, não compartilhe essas informações, descarte esses itens e já sabe, tá sujeito a levar ban tanto no Solve o Mundo quanto no Battle Royale. Então, realmente, tome cuidado e compartilhe, né, essa novidade, essas informações, né, pra você avisar os seus outros amigos de Fortnite pra eles não caírem nesse bug, nessa trapaça, porque vai dar onda de ban sim, não é mesmo, galera? É isso aí. Bem, então, fica aí o nosso aviso, a gente gostaria de agradecer novamente ao Mr. Queenboy por estar passando essas informações, estar explicando as coisas pra gente. Mr. Queenboy, obrigado mesmo pela sua presença, se gostaria de dizer uma mensagem final pra galera aí, pra galera já ficar ciente de alguma coisa? Cara, eu só queria agradecer o pessoal aí, a família central aí, pela oportunidade de estar participando do vídeo aí, e quem gosta aí de Fortnite Salve o Mundo, não se esqueça de passar no nosso canal, o Queenboy, cara, dá uma compartilhada, dá uma pesquisada lá, com certeza vai ter alguma coisa lá que vai te ajudar a alavancar a sua progressão, meu amigo. Muito bom. Perfeito. Então, galera, já sabe, checa os links que estão na descrição desse vídeo pra acompanhar o canal do Queenboy, que ele vai te ensinar tudo sobre o Fortnite, Salve o Mundo, e também te manter ciente dessas últimas notícias que a gente tá fazendo aqui hoje. Beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção, não se esqueça de compartilhar essa novidade, se inscrever e clicar no sininho do dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.